Música Momento Saúde Muitos pais aproveitaram o último sábado para colocar as cadernetas de vacina dos filhos em dia. Cerca de 45 mil postos em todo o país abriram para o dia D da campanha nacional de multivacinação de crianças e adolescentes. A Kelly não perdeu tempo. Ainda era cedo quando chegou ao posto de saúde com o filho Marcos. Faltavam três vacinas para atualizar a caderneta dele, da gripe influenza, febre amarela e HPV. Eu acho que é importante vacinar porque essas doenças antigamente não tinham cura ou prevenção. Elas causavam muitos problemas nas pessoas, mas agora é bom saber que elas têm um combatente contra elas. Eu sempre tive essa consciência de trazer para vacinar. É muito importante. O objetivo da campanha é atualizar a caderneta de menores de 15 anos, o que é dever de pais e responsáveis. A vacinação é segura e evita que doenças já controladas, como por exemplo o sarampo e a poliomielite, voltem a circular. Os postos oferecem 18 imunizantes, mas a pandemia dificultou o alcance das metas de cobertura vacinal. A tríplice viral, por exemplo, que protege contra sarampo, cachumba e rubeula, teve 96% de cobertura em 2015. Em 2020, foi de 80%. Por isso, o Ministério da Saúde tem ampliado as estratégias de conscientização da população. Nós temos que ampliar a cobertura vacinal em relação a doenças como sarampo, como poliomielite, coqueluche e etc. Um cardápio muito grande de vacinas. A Maria Vitória não se importou em ter que tomar quatro vacinas diferentes. Por que é importante? Para nos proteger das doenças que podem nos atacar. Agora você está protegendo? Sim. Vacina é amor, né? A gente está protegendo. E é melhor evitar hoje do que uma futura doença. E olha, os pais ou responsáveis que perderam o dia D, não se preocupem. Ainda dá tempo de levar os filhos para atualizar as vacinas. A campanha vai até o dia 29 de outubro em todo o país.